Fique ligadinho na bancada Piauí, a gente começa o programa de hoje trazendo um dado que vale a reflexão. Quase 30% dos jovens piauienses não estudam e nem trabalham, é o que aponta uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E dentro desse grupo, dentro desse grupo, a gente precisa observar o recorte de gênero e de raça, já que as mulheres negras compõem a maior parte desse grupo. Acompanhe. Uma realidade ainda é gritante no Estado, que segundo especialistas, está ligada diretamente com a desigualdade e falhas nas políticas públicas dispostas. 27,8% dos jovens piauienses com idade que vai dos 15 aos 29 anos está fora das escolas e também do mercado de trabalho. O percentual representa a 11ª posição na lista nacional por estados. Enquanto isso, a média no país é de 22,3%. Esse cenário é um reflexo mesmo de desigualdade social, ausência de políticas públicas que não conseguem alcançar esses jovens. Dentre os jovens, a maior porcentagem de pessoas que não estudam e nem trabalham é referente às mulheres. Isso acontece devido a questões estruturais. Cuidar dos afazeres domésticos é o principal motivo para as mulheres jovens não estudarem e nem ocuparem espaço no mercado de trabalho. Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio abordou, inclusive, como temática da redação, os desafios da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Essas mulheres muitas vezes deixam de cuidar de si para poder cuidar de alguém e principalmente as mulheres que são mães solo, que não tem com quem fique seus filhos menores, principalmente de 0 a 3 anos, porque a gente ainda tem uma pouca oferta de creches. Então essa mulher não tem como trabalhar, ela nem tem como deixar esse filho e muitas vezes ela jovem, ela com filho, ela deixa de estudar. Dária é uma das jovens que entra na estatística. Ela tem 27 anos e é mãe de dois filhos. Precisou largar os estudos antes de concluir o ensino médio e desde então precisou dedicar toda a sua atenção para o cuidado com os filhos, irmãs, a casa e até a própria mãe, que no momento também encontra-se desempregada. Hoje seu maior sonho é conseguir retomar os estudos e posteriormente conseguir ser inserida no mercado de trabalho. Ela ressalta que muitas portas se fecharam para ela. Eu já fui atrás e muitas portas se fecharam para mim por conta que eu não tenho ensino médio completo. Porque eles querem, né, exige, que tem que terminar os estudos e eu ainda não consegui ainda, mas pretendo que ainda vou conseguir. Então esse, nesse momento, é o seu sonho? Isso. Pretendo muita coisa. Como o meu sonho agora é ter minha casa própria para mim e meus filhos, né, morar. Ainda segundo os dados apontados pelo IBGE, um outro grupo de pessoas com grande percentual de desemprego e também evasão escolar é o grupo de pessoas pretas e pardas. Questionados, cerca de 25% dos jovens responderam que não estavam estudando e nem trabalhando. O indicador é superior ao de pessoas brancas, que é de 18%. Ao passo que os dados representam preocupação, secretarias estaduais correm em busca de políticas eficazes que atendam aos públicos. Segundo a secretária da Secretaria de Mulheres do Piauí, projetos sociais estão sendo postos em práticas. O projeto Elas Empreendem, por exemplo, deve atender mais de 5 mil mulheres, possibilitando a inserção delas no mercado de trabalho. O Elas Empreendem, ele tem como objetivo qualificar as mulheres na área de empreendedorismo, né. Então, você tem uma primeira fase, que é a qualificação dessas mulheres. Assim, como você montar um negócio, precificar, a questão da gestão do negócio, né. É você colocar, que ferramenta você pode utilizar para comercialização. Então, assim, ele, a meta dele é contemplar em torno de 5 mil mulheres. Esse projeto é um projeto belíssimo e que, se você quiser participar, é o seguinte, prepara aí o print da tela, a gente vai colocar, falar agora para vocês qual é o e-mail. Para participar do projeto Elas Empreendem, as mulheres devem encaminhar uma mensagem para o e-mail. Coloca aí na tela, secretariadasmulheres.com.br, sinalizando que desejam participar do curso. Com o nome completo, o número do RG, uma foto de perfil. Olha aí, secretariadasmulheres.com.br. Não deixe de mandar a sua, seu interesse, né, dizer, estou interessada nos cursos, quero participar, afinal de contas, a gente sabe que a maior parte dos cuidados com a casa, com os familiares acamados, com as crianças, recai sobre as mulheres. Daí fica difícil mesmo, né, Salles, conseguir um local no mercado de trabalho. Às vezes, muitas tentam fazer mesmo de casa, um pequeno negócio, para isso tem que buscar capacitação.